Como funciona o pinball? 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 Ok? Ou seja, do meu estado relaxado que eu estava aqui na posição 0, eu fui para um estado esticado 0,4 de distância desse meu estado inicial. Belezinha? Então, como que eu monto? Você lembra como que é a nossa equaçãozinha, a nossa formulazinha? É essa daqui, né? O L, ou seja, a energia potencial elástica é igual a k delta x² sobre 2. Belezinha? Galerinha, esse meu k aqui, vamos chamar esse meu k aqui de 100 N por m. Só para exemplificar, belezinha? Então, como que ficaria o nosso cálculo aqui? Nossa energia potencial elástica ficaria 100, belezinha? Que multiplica esse meu 0,4 ao quadrado. Isso aqui sobre 2. Ok? Resolvendo essa continha aqui, galera, a gente vai encontrar que isso aqui, na verdade, equivale a 8 joules. Tudo bem, pessoal? Ok. Mas vamos lá. E se agora, vamos supor que eu quisesse... Eu tenho de novo aqui a minha mola, minha massa, meu bloco, uma mola relaxada. Só que dessa vez, eu comprimo a mola. Ok? Nesse meu primeiro caso aqui, eu estiquei minha mola. Agora, nesse meu segundo caso, eu estou comprimindo a mola. Será que muda alguma coisa? Será que vai ter alguma coisa diferente? Bom, gente, de novo, a gente tem essa relação aqui, né? Como que a gente tem, então? Vamos lá. Então, o nosso meu UL de novo, energia potencial elástica, vai ser quem? 100, que multiplica. Como a minha posição inicial é 0 e eu ando para trás, ou seja, eu estou voltando, vai ser negativo. Então, vai ser menos 0,4 ao quadrado sobre 2. Belezinha, pessoal? Só que, na verdade, se eu tenho 0,4 ao quadrado e menos 0,4 ao quadrado, eles dão a mesma coisa. Não dão? Porque o quadrado não tem número negativo. Qualquer número ao quadrado vai dar um positivo também. Ou seja, isso daqui vai dar a mesma coisa, vai dar 8 joules. Ou seja, independente se eu comprimo ou se eu estico, se a variação dessa minha compressão, dessa minha deformação for a mesma, a energia potencial também vai ser a mesma. Belezinha, pessoal? Ou seja, não depende se a mola está comprimida ou esticada. Isso é independente, ok? Vamos lá, então. Agora, a gente tem outra relação. E se, por acaso, a nossa constante da mola aumentasse? A gente tem 200 N por metro aqui agora. Ou seja, eu tenho, de novo, um bloco preso a uma mola, um estado relaxado. Eu comprimo essa mola, só que agora eu tenho uma constante maior. O que que iria mudar, né? Como que ficariam nossos cálculos aqui? Na real, eu tenho o L é igual a 200 que multiplica 0,4 ao quadrado sobre 2. Ok, galerinha? Se eu resolver isso daqui, vai me dar 16 joules. Ou seja, naquele meu caso, a minha constante era 100 N por metro. Nesse mesmo caso, a constante é o dobro. E o que que aconteceu? A minha energia também dobrou. Belezinha, pessoal? Então, a gente consegue perceber uma relaçãozinha aqui. Conforme o meu cá vai aumentando, o cá mostra o quão difícil é esticar ou comprimir uma mola. Veja, quanto maior for o meu cá, mais difícil é para eu esticar ou comprimir a minha mola. Belezinha, pessoal? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!